Música Mais de 300 pessoas, entre parentes, amigos e ex-companheiros de futebol, acompanharam o enterro de Cafuringa. O caixão estava coberto por uma bandeira do Fluminense, onde ele jogou quase toda a sua carreira. O enterro foi transferido de ontem para hoje porque a família queria a confirmação de que a causa da morte era mesmo septicemia, ou seja, infecção generalizada. Segundo a família de Cafuringa, ele machucou o braço esquerdo e a perna direita no treino da seleção de másteres há 15 dias. Não havia nenhum ferimento no corpo do jogador e também não foi constatada nenhuma fratura. Na primeira semana, Cafuringa reclamou das dores, mas já no domingo ele não aceitava nenhum tipo de alimentação e o braço e a perna estavam muito inchados. Na quarta-feira, ele foi internado à tarde e já de madrugada morreu. A característica do driblador, a característica do artista futebolista é da irresponsabilidade. Ele tinha medo de hospital? Medo de hospital. Ele custou reclamar então que ele estava com dor? Ele não gosta de hospital nem de cemitério, ele diz hospital para nascer e cemitério só na morte. Por isso que ele está aqui.